Música Tem outro homem ao seu lado Deus, ela é minha vida Tô mostrada perdida Dá esperança que ela possa voltar Eu só fico Só sofrendo na cidade Você é minha outra metade Minha esperança está chegando ao fim Bote, bote pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar